fecha o corredor não tio, sai do whatsapp ai como que é que dirige aqui em posse o cara dirigindo caminhão de gás caminhão de gás, olha lá e ele ta olhando o whatsapp tio é assim tio, funciona aqui é mano, essa fita ai ai tem um motoqueiro aqui ele prensa o motoqueiro e nem vê ele não ta nem ligado o que ta rolando ele ta vendo o whatsapp tio